Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre os resultados dos indicadores de faturamento das micro e pequenas empresas paulistas, que no primeiro trimestre tiveram bons resultados. As pequenas empresas do estado de São Paulo tiveram a primeira alta trimestral de faturamento depois de 11 quedas seguidas na comparação com o mesmo período do ano passado, no total de 3% a mais. No mês de março também houve alta de 8,2%. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador de pesquisas do Sebrae São Paulo, Marcelo Moreira. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Marcelo, qual o principal motivo, os principais motivos que se deram essa alta no faturamento das pequenas empresas? Como você acabou de comentar, a gente teve um trimestre depois de 11 trimestres consecutivos de queda que ele foi positivo, ou seja, quando você compara 11 trimestres para trás, a gente tem esse com uma alavancagem no faturamento das empresas de 3%. A gente vê também, só retomando a questão que você colocou, uma elevação de 8% quando a gente compara março em relação ao mês anterior, que foi fevereiro. Duas grandes coisas explicam isso. A primeira delas é a seguinte. Imagine que você está comparando duas crianças, mas uma bastante encorpada e uma nem tanto. Então, a bastante encorpada foi esse trimestre que a gente teve. Por quê? Quando eu comparo com o trimestre passado, ele foi muito fraco, ele foi muito... A gente chama de foi um trimestre bastante deprimido, por incrível que pareça, ou seja, houve uma grande retração. Então, quando você põe, ainda que sejam, como eu disse, duas crianças uma lá da outra, essa aqui fica evidentemente maior. Isso é uma questão realmente estatística, é uma questão de comparabilidade. A segunda coisa, o segundo motivo que não é necessariamente para se comemorar ou achar que a vida se resolveu por aí, a inflação vem sendo contida, ela não apresenta grandes aumentos. Isso é importante dizer, isso não é a solução para tudo. Não é que isso leva pessoas a consumirem loucamente ou que o mercado se reaquece, mas a gente sente, já que a gente não está perdendo tanto, o poder de compra ainda continua relativamente estabelecido em relação a curtos períodos atrás. Então, retomando, a gente tem essa questão da base de comparação do trimestre passado, que foi muito mais fraca. Isso ajuda nessa alavancagem, nesse boom que a gente viu. Dá sim para considerar que é uma notícia boa. E tem a questão da inflação que vem sendo contida, que vem se mantendo a baixos níveis, em níveis baixos e isso tem ajudado. Legal, Marcelo. E a expectativa? O que a pesquisa mostrou de expectativa? A expectativa, quando a gente faz a tomada, ela diz respeito a duas grandes frentes. E só, como que vai ser o faturamento da sua empresa nos próximos seis meses? E, em segundo, o que você acha da situação econômica do país nos próximos seis meses? Embora ainda venha alta, positivamente alta, a gente observa que vem aumentando também um índice que é o chamado de manutenção. Ou seja, tem gente achando que vai se manter. Sempre tem, mas parece que está subindo esse número. E se manter num cenário onde ninguém está nadando de braçada, não é lá uma coisa para se comemorar, é uma coisa realmente para se observar. Entendi, mas... E daqui para frente, o que os donos de pequenos negócios podem esperar? Você, empreendedor, tem que sempre ter a mente, a mão, o pé, o corpo, a alma no planejamento. O planejamento diz respeito, basicamente, ou diz respeito a quem são meus concorrentes, como... Os programas estão disponíveis aqui no nosso canal do Facebook e do YouTube, ok? E a nossa dica agora com a chegada do fim de semana é a hora da nossa dica de cinema, né? Para inspirar o empreendedor, os filmes que podem ser úteis, né? Serem úteis ligados ao empreendedorismo. Estrelado por Will Smith, o seu filho, o filme A Procura da Felicidade é inspirado em fatos reais. No longa, o vendedor Chris Gardner vive no limite da pobreza e cria sozinho seu filho de 5 anos. Após ser aprovado um estágio em uma empresa, Chris dá a volta por cima e se torna uma lenda de Wall Street. Marcelo, você assistiu o filme? O que você dá a dizer que é um bom filme para o empreendedor, né? É um filme interessante, ele vai da queda à ascensão, né? Ele tem essa inversão no roteiro. É muito interessante porque mostra que muita gente hoje, a gente sabe, que imagina que tem um negócio é simplesmente se livrar de um chefe. Ele mostra todos os percalços nesse caminho, nesse sistema que você acaba percorrendo. É importante destacar desse filme que a gente sabe. A perseverança, o correr atrás daquilo que você deseja, o mergulhar realmente de cabeça, acreditar que aquilo pode dar certo e levar adiante. Mas não adianta você acreditar naquilo que você imagina. Você tem que testar, você tem que saber, você tem que ter a chance de experimentar. E essa é uma coisa que é muito presente no filme o tempo inteiro. Vale a pena realmente a distração aí no fim de semana. Legal, Marcelo. Muito obrigado. E agora mais um lembrete. No sábado e domingo temos consultores de plantão aqui na sede do Sebrae, na Rua Vergueiro, em São Paulo, para orientar quem já tem ou quer abrir uma empresa. Gente, por hoje é só. Marcelo, obrigado por o final de semana. Se você ficou com alguma dúvida, faça suas perguntas nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.